Portal do Arrocha Lembranças só restaram de nós dois Paixão vamos deixar pra depois Eu acordo e sinto tua falta Eita paixão que me mata Mas você fugiu de mim Na estrada tento te esquecer Com o volante chego a perceber Que o tempo corre contra mim Os segundos passam devagar Solidão começa a machucar Com você longe de mim Os segundos passam devagar Solidão começa a machucar Com você longe de mim Você vai chorar Quando vê que me perdeu Você vai lembrar Dos momentos que viver Você vai pedir Que o tempo nos espere Só você que não percebe Que você já me perdeu Os segundos passam devagar Solidão começa a machucar Com você longe de mim Os segundos passam devagar Os segundos passam devagar Solidão começa a machucar Com você longe de mim Você vai chorar Você vai chorar Quando vê que me perdeu Você vai lembrar Dos momentos que viver Você vai pedir Que o tempo nos espere Que o tempo nos espere Só você que não percebe Que você já me perdeu Você vai chorar Quando vê que me perdeu Você vai lembrar Dos momentos que viver Você vai perder Você vai pedir Que o tempo nos espere Só você que não percebe Que você já me perdeu Que o tempo nos espere Que o tempo nos espere O tempo nos espere Que o tempo nos espere